Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo! Se já é de casa, vai para mais um vlog? Hoje é terça-feira, estou começando um vlog nesse dia, tem coisas boas para acontecerem e eu vou compartilhar aqui com você. Então, bora lá! Estou lavando as louças, pouquinhas louças de ontem da janta, que eu fiz nissinho para a gente jantar. Vou fazer no almoço, não sei ainda, vou fazer macarrão com sardinha. É, macarrão com sardinha. E vou gravar aqui também, tá bom? A casa tem que dar uma ajeitada, hoje é dia de lavar banheiro e de varrer e passar o pano na casa. Então, bora! Então, vai deixando teu joinha abençoado, se inscreve no canal se ainda não for inscrito para fazer parte da família e vamos para o vlog! Cuida! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amiga, voltei! A nossa entrega chegou, mas eu tenho uma coisa para dizer. Eu não posso abrir agora, só vou abrir a noite, quando o Zé ia chegar. Sim, senhora! Não, não faz isso! Vou lá embaixo pegar, bora lá! Não, senhora, não vai lá! Chegou! Chegou! Quase que eu não consigo subir! Muito... Glória a Deus, amiga! Vamos já abrir? Esse menino, esse menino é o que mais quer ver as coisas dentro da caixa. Eu nunca vi um bebê tão assim. O que é que eu abro? Abrir? Abrir! Abrir! Mas eu acho que tá do lado ao contrário? Ai, é! Vou ver aqui, vou ver aqui, peraí. Eu vou... A gente vai abrir agora, é o jeito! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! vermelho, o açúcar, tem roupa, eu vou guardar esse chocolate aqui dentro, por causa do Wimmy, né, mas não cabe todo, não está cabendo todo, não vai caber, pera amiga, o que é que é assim, as coisas, tem que esconder do Wimmy, pera, cuidado Bento, não tem outro saco não, coloca aqui dentro, espera que eu estou tentando manter os chocolates a sal, calma, 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 tentar organizar essa festa aqui, tá, não fecha, pega esse outro do chão Bento, ai Jesus, amiga, se é outro, está aqui, pronto, acabou, peraí, calma, acabou, ixi Luiz, vai, pronto, pronto, eu achei lindo esse desenho aqui, vamos lá, continuando, comecei a mostrar a tabaoué do açúcar, olha aqui, nós temos outros, que coisa linda, olha aqui, essa garrafa, ai, isso aqui, é de fazer leite, 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 e olha aqui, gente, isso aí é uma suqueira, é minha mãe, ai, que coisa linda, tá muito linda, olha só, eu lembro, que quando eu era criança, a minha vó tinha uma dessa, e ela fazia leite pra gente, gente, você bota o leite em pó aqui dentro, ai mexe, e faz o leite, quando eu for fazer, eu mostro no vlog, vamos lá, já abri esses dois, vou tentar organizar aqui numa mesinha, pega a libelinha, a mesinha pra cá, vou colocando tudo no lugar, pra gente, no final, a gente fazer um geralzão, peraí, tô tentando fechar, pronto, vai, tenta ficar a mesa, minha filha, a verdade é tudo aqui nesse começo, mas você tem noção, peraí, aqui, colocando aqui no lugar, vamos continuar, vem, Berg, anda, não sei o que é isso, eu acho isso aqui, algum produto de casa, peraí, eu vou já abrir, peraí, oh, Jesus, abrir as coisas com o id, é uma missão, vamos lá, pronto, aqui, anda, vamos lá, 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 vai, senta aqui, senta aqui, tem uma carta que a Márcia mandou, que ela pediu pra eu não ler, mas eu vou ver, se eu posso ler aqui, Mais coisa dentro Essa caixa é uma caixa surpresa Que coisa linda Gente, que coisa mais linda Olha só o tamanho dessa vasilha Eu não sei os nomes, tá? Coloca aí embaixo pra mim Que eu não sei como chamar as vasilhas Entendam? Cada um tem um nome Vamos lá, continuar Enquanto isso o Berto tá aqui tentando abrir Vou abrir isso daqui, ó, que é vidro Tá, não, se é vidro eu vou deixar pro último É Vamos lá Paninho Que lindo Olha só Pra colocar no fogão É paninho de, como é o nome que fala? De cozinha Tem dois Mesmo, a mesma estampa Berta ali, tentando abrir, tô toda tremendo Olha como eu tô tremendo Tô muito feliz Vamos lá Vamos lá Ali embaixo, fazendo a festa Tem de tudo Ai, Bel, põe aí, vai Que coisa linda Bel, você tá aqui abrindo alguma coisa, tá muito bem embalado O que é isso? Uma espátula Uma espátula Eu tô com a espátula É pra, pega aí, senta aqui, Bel Pra mexer o pé Tô todo mundo bem embalado O Ben já tá tentando de se esmalar O jogo, como tá legal É um jogo, é um jogo cristão Que a Márcia disse que brincava com as filhas Com as meninas E ela mandou pra gente E ela concorda Ela concorda pra guardar as pecinhas Ai meu Deus, caiu aqui uma pecinha Vamos continuar, aqui tem muita coisa pra abrir Glória a Deus Ganhou um jogo Vamos lá Esse aqui é Linda Pra colocar café É, a gente ainda Olha que lindo Essa cor é linda É linda Vamos lá Combinando Leite de pó Que coisa linda Ah, dá pra botar comida pro Luís De frutinha Olha só, que coisa linda Combinando com esse Olha que lindo Eu acho que a gente vai usar muito Vai Olha aqui Muitos paninhos Pra limpar a capa o ex Márcia, pensa em tudo Amiga, tá uma benção Eu tô toda no tremendo Sério, tô muito nervosa Ainda tá abrindo a tela Ai Jesus Vamos lá Outro pacote aqui Tem mais coisa dentro Amiga, você sabe que cheiro gostoso Eu queria que vocês sentissem O cheiro que tá saindo nessa vasilha Olha só Amiga, você sabe que sou a louca dos temperos Temperinhos Daí resolvi te mandar meus favoritos Espero que você use Um pouquinho do sabor do meu Apezinho para o seu Apezinho Oh meu Deus Olha só Ela botou todas as instruções Espera aí Esses dois temperinhos Tem o sabor do feijão Aqui de casa Olha só Os dois temperos do feijão Aqui tem Segredo do chefe É, noz moscado O cheiro tá maravilhoso Pensa no cheiro Alho granulado Um Tô churando Conseguindo Cury É, que chama Outro curry Muito cheiroso Muito bom Tem cheiro de miolo Um anjericão Um diferente em cheiro Que muito diferente E noz moscado De novo Eu não sei nem como usar Mas eu vou aperrear muito A Márcia Para me ensinar Aí é assim Ó Não sei como funciona Vou perguntar para ela Como tampa tudo Aí tem a tampinha E agora nós temos Muitos temperinhos Pra Belinha fazer comida Esse é do Nidunité Pra escolher Tô colocando aqui de ladinho Calma aí Tem muito pacote ainda Pra abrir E a máquina fazendo barulho Quando de casa Pode ver Tem esse pacote ainda Olha só Esse pacote É É É É É É Vou colocar na chave Dó Fê Líquida da boca Fê Dá Deixa eu mostrar Ah Ah Meu Deus Eu adoro esse cheiro Esse cheiro É o cheiro É o cheiro da Márcia Na outra caixa Que ela mandou pra gente Ela mandou Coala E ela mandou de novo Olha só Bebê 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 Abre aquela máquina Vai Barulho Amiga Ai meu Deus do céu Calma Olha só Não use esse pote Na cozinha O plástico é reciclado Isso faz muito mal Para a saúde Eu só quero melhor Pra vocês Márcia Olha só É só o pote Pra guardar Pra guardar O cheirinho Vou deixar o cheirinho Aqui dentro mesmo Quando eu for usar Eu tiro Ela mandou Dois Duas fragrâncias É o pinho Olha só O pinho E erva doce Vamos lá Hoje do Andro Eu não sei nem Onde é que eu estou a mais Vai Abre esse aí Abre esse aí Tem outro Vai Ele vai Abre Vai derrubar Tudo no chão Não O Luiz Tá fazendo Uma festa Particular Ai Ai O que é Que lindo Nós A vaquinha Vai Vai Dobra logo Amiga Agora Só tem Outro O afê Tá cheio De coisa Nova Ai Meu Deus Lá vem ele Cadê Teu calção Vai Vestir o calção Vai O índio Já Chegou Aqui Vamos lá Vai Procurar o calção Pra vestir Vamos lá Outra Qual é O que será Que tem aqui dentro O berger Ainda tá aqui A peleja Tô quase conseguindo Faz a hora Que ele tá aí Tô terminando Agora vai O que será O que será É Faz hora Desde que eu comecei O vídeo Tava com 12 minutos Que ele tá Tentando a vez Só pode Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Meu irmão Vou pra lá Vai debaixo Por lá Vai debaixo Ô luta Grande luta Grande peleja Mas Deus vai dar a história Cuida Cuida Carmo ligou o sol Vizinha ligou o sol Cuida Bebé É o al É o al É o al Aquele al Preto É o céu Eu não acredito Eu não acredito Que é o al É o al É o al Descobrimos O que era O pacote Tá vazando Gente Gente É uma mistura De sabe Assim De Não sei De falar o que Eu tô muito 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 Emocionada Com Com carinho Sabe Com atenção Esse uau Era o meu sonho Amar Você sabe E eu tô sem palavras O cheirinho É maravilhoso Muito bom Olha só Amiga Só Deus Viu Pode recompensar Vamos lá abrir Continuar abrindo aqui Becalei com o Luíde Ai que coisa linda A gente tem que esconder No Luíde Que coisa linda Eu tô imaginando As mesinhas Que eu vou arrumar Pra gente Olha só Que coisa linda Tem vários A gente tava vendo Um dia desse né Um vídeo Com esses copos Olha só Muito lindo Eu tô tremendo Sério Vamos ver a sopa Vamos lá Vou guardar aqui Glória a Deus Glória a Deus Ai já amei Viu Márcia Amei Muitos looks Novos pros vlogs Que delícia Olha esse Minha cara Não tinha Mais minha cara Né Que coisa linda Vamos lá Ainda tem aqui Dois pacotes Tem esse Que vasilha linda De colocar na geladeira A gente já tem A gente já tem uma né São mais taças Mais taças Olha só Tem mais taças aqui E Tem mais aqui Acabou tudo Tem certeza Acho que é mesmo né Eu acho que isso aqui é de sobremesa Sobre Quando o amarelo solvente A gente bota aqui Mesmo tia Vazirinha né Vazirinha não Olha só Tem vários Muitos 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 Nem sei quantos Acho que eu vi Olha só Muito lindo Ai ela mandou várias boagens Que está por aqui Os vinhos já abriram Luiz né Luiz né Já comeu uma Tem outras por aqui Gente eu estou doida para jogar isso daqui E o legal é Abre mais roupa aqui ó Mamãe Mais roupa aqui A A Márcia mandou uma loja Que chique esse Olha Que coisa linda O que é muito gostoso Esse aqui é mais chiquezão Para ir para a igreja E esse daqui é para os vlogs Dá até para o Luiz mamãe né Ah eu troco Eu acho que tem mais alguma coisa O rolo que eu já mostrei no início O legal desse jogo aqui E aqui ele é cristão É Fermento biológico Tinha um outro pacote Tem aqui Ali do lado Ali do lado Fermento biológico O berguês está na luta O berguês está na luta O berguês está na luta Uau Uau A caixa né A sacola A bolsa da marca de canetas Quem tiver usar Amiga ganhei canetas Da Elara Da Elara Beijo A telara Que participada Da caixa E a sala está cheia de amor A gente abriu só quando o papai chegasse Mas ele permitiu Ele deixou a gente abrir Ele pode abrir A gente gosta de abrir todo mundo junto Mas ele gosta de chegar só de noite Então a gente estava assim muito Alegrado Muito alegrado Para esperar até a noite Faz disso que a gente ficava olhando Quando a gente ia chegar E chegou A gente foi lá embaixo pegar Tem mais coisa aí Amiga Muito obrigada por tudo Deus te abençoe Deus abençoe Deus abençoe tua família Muito beijo para a Elara É Você sabe o quanto você é importante para a gente O quanto você é especial na nossa família Na nossa casa Eu fico sem palavras Para agradecer Por tudo Essa caixa aqui É um pedacinho Do amor Que a gente já vive Há vários anos Nessa nossa Trajetória Aqui no Youtube O Senhor nos apresentou E eu só tenho motivos Para agradecer A Deus Pela tua vida Pela vida do irmão Regi Que ele já é um blogueirinho Posta as coisas no Instagram Fica achando graça Vocês são parte da nossa família Vocês sabem disso E assim Eu não me surpreendo Porque esse é O tipo de amor Que você tem por nós Então A gente já está acostumada A ser amado Como é bom Tem pessoas que Sofrem tanto na vida Que se acostumam a sofrer E o Senhor tem nos permitido Nos acostumarmos Com o amor Eu já estou acostumada A ser amada por você E sou muito grata Ao Senhor Pela tua vida Eu tenho certeza que Tem um pedacinho seu Aqui com a gente Há muito tempo A nossa cozinha Já tem um pedacinho seu As minhas vasilhas rosas Foi a Márcia Que mandou pra gente Em março Do ano Passado Março não Fevereiro do ano passado Consegui abrir Então A nossa cozinha está mais linda Com amor Eu estou tremendo Meu olho está tremendo Estou até preocupada Com medo de acontecer alguma coisa Eu estou muito Muito feliz Muito feliz Muito feliz Muito feliz E eu só posso agradecer A Deus Pela sua vida Muito obrigada Por tudo Vai Belinha Fala Belinha Muito feliz Deus abençoe mais e mais Tem mais coisa aqui Tem mais coisa pelo chão Tem muita coisa ali Ah Do botijão Pro botijão Pro botijão de gás É gás, né? É gás Eu acho que é pro garrafão A gente bota no garrafão Eu acho que é pro garrafão Vamos ver E agora vamos arrumar Tudo isso No lugar As canetas As canetas Que é da Márcia, né? Quando eu vou colocar Pra carne dela Pronto Aí eu não sei Como usa isso aqui Vou aprender Eu acho que é assim Eu acho que é do lado da contrária Eu acho que é pra ralar a verdura É Né? Eu já E a gente vai Continuar esse vlog, né? Vamos arrumar as coisas no lugar Esse é o vlog que dá pra lá a vida toda Que a gente não usa muito Vamos arrumar as coisas no lugar E já já a gente volta Vem bebê, agradecer a Márcia Mãe, eu tô tentando fechar Acho que não fecha, Belinha Eu acho que você rala Depois que você ralar É, você fecha, né? Aí você tira E guarda na geladeira Gente, que massa Manda bem Vai Vai Faz também Eu não tenho muito o que falar Porque eu não encontro palavras Mas eu vou dizer do fundo do meu coração Muito obrigada a Márcia Que desde o começo do nosso canal Há muito tempo Vem nos abençoando Dando palavras Encorajando a mamãe Pra ela não parar E muito obrigada a toda a família da Márcia Ao irmão Regilane A Márcia A família dela É Lara E beijo pra Elara Beijo, Elara Foi isso Vamos agora arrumar a tua casa Tá todo cheio de coisa Bora Cuida Tchau 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 Tchau